Olá gente, tudo bem? Como é que você tá? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Estamos chegando mais uma vez com mais uma mensagem do dia pra compartilhar com você o nosso motivacional. E o frio bateu na nossa porta, né? Chegou um friozinho bem de leve por aqui no sul, mas faz parte. Esse inverno, né? A gente já sabe como é que funciona isso. Acredito que é ali pra baixo, um pouquinho mais pra baixo de nós aqui. A região do Rio Grande, Santa Catarina ali, ainda é mais frio que aqui, né? Então, devem que estejam mais agasalhados do que nós. Mas é gostoso, eu gosto do inverno, né? Não sei você. Mas tudo bem, vamos ao que interessa. Nossa mensagem de hoje tem um título, O que eu ganho? Vem refletir comigo nesta mensagem de hoje, então. Você pode ser bom. Ninguém precisa dizer que você é. Você só precisa ser. Sem precisar da aprovação do outro, você pode ser. Não que seu mundo seja de sonhos, mas você pode ser bom e fazer o bem sem esperar nada em troca. Você pode projetar coisas boas pra você, pode projetar coisas boas para os outros, pode enxergá-los como pessoas boas, mesmo que elas talvez não pareçam ser tão boas. Mesmo que elas não sejam. Lá no fundo, todos nós temos algo de bom. Todos têm algo de bom dentro de si. Você apenas pode procurar por isso nas pessoas. Vê-las desta forma. Não precisa procurar o ruim e enfatizar o erro. Pode procurar o bom e o bem que existe nas pessoas. Pode sim. Ninguém te deve nada. Ninguém precisa lhes dar nada para isso. Ser bom sem esperar nada em troca. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Projetar boas coisas sem esperar nada em troca. Inclusive amar as pessoas sem esperar nada em troca. Sem esperar que aconteça da mesma forma com você. Já pensou nisso? Pode ser esse o melhor caminho. Nós? Nós somos construídos em relações de troca. Desde pequeno já recebemos algo em troca pelo que fazemos. Mercadorias de emoções, de sentimentos, de favores, de amores. Já experimentou não trocar, não esperar sempre por algo em troca? Sem pretensões de retorno, ajudar, acreditar, escutar, cuidar, fazer o bem, amar, não julgar, acolher, produzir, felicidade. Produzir, produzir, felicidade. Uma ênfase aqui. Ser cordial, ser amável. Fazer o bem sem esperar nada em troca. Só apenas assim cultivaremos ou cultivamos em nós o que temos de melhor. A sensação de ser bom não tem preço. Para nós mesmos e para quem mais importa ser bom. Ou é para nós mesmos. Porque muitas vezes queremos fazer o bem, mas só faremos o bem se for para alguém que a gente conhece. Qual é a melhor moeda de troca do que estar bem? As pessoas mais felizes são as que aprendem a conviver em dias onde a traição, a amargura, o ódio, a arrogância tem predominado. Um tempo de individualismo. Mas não se abalem. Pois pessoas encontram refúgio em Deus ao invés de obedecer as regras do mundo. O mundo que diz olho por olho, dente por dente, não leve desaforo para casa. Diz, perdoe, ame, cuide, ajude. Nessas coisas conhecemos os que amam a Deus, não pelo falar, mas sim pelo agir. Estas são as pessoas felizes. Provérbios 4, 23. Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procede a fonte, as fontes da vida. Ei, a ingratidão eu acho que é uma das coisas que mais dói, que mais incomoda. A ingratidão e o desprezo. Eu não sei, talvez você já tenha lutado tanto para ser querido, né? Ser bonzinho, mas é um bonzinho com maquiagem. E quando menos te espera, caiu a maquiagem, cai a máscara e você se arrebenta, porque você era falso. Ser bom não tem que se esconder, não precisa fazer de conta. Ser bom é ser bom o tempo todo. Por mais dolorido, por mais ruim que seja ser bom. O que você recebe em troca, muitas vezes, não é pago por pessoas, mas é o fato de você poder ter tranquilidade na hora de decidir algo para o seu futuro, na hora de compartilhar algo com alguém, na hora de deitar na sua cama e descansar. Você saber que você não tirou proveito de situação. Você não é corrupto, né? No português bem claro, que é uma palavra que todo mundo hoje sabe o que é ser corrupto. Mas você tentou ser bom e não conseguiu. Tentar só apenas não basta. Ou você é bom ou você não é. Não é o bom de ser eu sou melhor do que você, pelo contrário. Eu gosto de fazer o bem. Independente de quem e para quem. Eu gosto de fazer o bem. E isso não tem preço. E isso não tem quem te pague. Em espécie, não tem. Mas a recompensa sempre vem de lá de cima. Lá em cima tem alguém que olha para você. E o que você faz. E o que você faz, se for bem feito. E em prol do bem, não só para você, mas para o próximo. Isso são sementes plantadas em terras férteis. E quando você menos esperar, vai colher frutos bons. Mas agora, se você não tem sido bom. Ou ao mesmo tempo, você tem sido um bom maquiado. Porque você quer algo em troca. Você se aproxima de alguém. Você oferece uma boa amiga. Mas quando menos espera, fala. E aí? Lembra daquele dia? Tem como a gente se acertar? É assim. Na maioria das vezes. Mas é um ditado que favor com favor se paga. Mas consideração, respeito. Isso é impagável. Quando alguém te faz o bem, tente repassar esse bem para frente. Não para a mesma pessoa, talvez, que te fez o bem. Mas faça o bem. Porque só assim a corrente se expande. E vai crescendo, tomando proporções gigantescas. Desculpa me estender um pouco na mensagem de hoje. Mas em tempos atuais, fazer o bem está difícil demais. Mas não desista. Seja bom. Faça o bem. E com certeza, o bem virá até você. E você vai ser muito mais do que feliz. Muito mais do que realizado. Um beijo para você. Um abraço apertado e carinhoso. Bem quentinho. Do tamanho de um dia inteiro. E que Deus abençoe você. Os textos de hoje foram enviados pela minha esposa Luana. E também pela Adri Michalski. Abraço a todos vocês. Obrigado. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.